Você sabia que a tão popular margarina foi inventada por causa de uma crise de gêneros alimentícios que ocorreu na França, que levou o imperador francês Napoleão III a oferecer um prêmio para quem inventasse um substituto para a manteiga que tivesse um sabor semelhante, fosse de fácil conservação e tivesse um preço acessível para as camadas mais baixas da população, assim como para o exército, e que o ganhador desse prêmio foi o químico francês Hippolyte Mej, o inventor da margarina?